Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Aê Paulinho, meu telefone tocou Aê Paulinho, meu telefone tocou Era a Gabi querendo fazer amor Era a Gabi querendo fazer amor Tô com tesão, eu tô, tô com tesão, eu tô Um pedido desse, é claro que eu tô Um pedido desse, é claro que eu vou Um pedido desse, é claro que eu vou Tô com tesão, eu tô, tô com tesão, eu tô Um pedido desse, é claro que eu vou Só vou botar na xereca, só vou botar no popô Só vou botar na xereca, só vou botar no popô Um pedido desse, é claro que eu vou Só vou botar no xereca, só vou botar no xereca Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Aê Paulinho, meu telefone tocou Aê Paulinho, meu telefone tocou Era a Gabi querendo fazer amor Era a Gabi querendo fazer amor Tô com tesão, eu tô, tô com tesão, eu tô Um pedido desse, é claro que eu vou 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 Só vou botar na xereca, só vou botar no popô Um pedido desse, é claro que eu vou Um pedido desse, é claro que eu vou botar na xereca, só vou botar no popô Um pedido desse, é claro que eu vou botar na xereca, só 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 vou botar na xereca O que é isso?